Encerramos as investigações na semana passada, a partir daí remetemos o inquérito policial para o Ministério Público e nesse caso os envolvidos foram denunciados pelos crimes de furto, associação criminosa e lavagem de dinheiro e agora eles vão responder perante o juiz, vão responder a um processo criminal e ao final, caso sejam condenados, eles vão ter que cumprir a pena. São três indiciados, né? Desses três, um está preso, prisão ainda estava temporária, né? Foi convertido para prisão preventiva, como que está o caso agora e também em relação aos outros suspeitos? Em relação a um deles, durante o inquérito conseguimos a prisão temporária e agora com o encerramento conseguimos a conversão da temporária em preventiva. Então agora é uma prisão que não tem prazo, então ele pode ficar preso aí até o juiz entender que a situação do fato mudou e colocada em liberdade, mas não tem prazo. Em relação a sequestro de bens, né? O senhor falou que o inquérito ia avançar sobre isso. Como que está e o que foi passado para o Ministério Público? É, conseguimos junto ao judiciário uma decisão de sequestro dos bens. Então foram sequestrados os veículos, bloqueadas as contas bancárias e também no cartório de imóveis, né? Os imóveis que estão no nome dos envolvidos também estão com essa restrição. Música